E aí pessoal, boa noite. Marcelo me chama atenções. Vou fazer um vídeo aqui do Arcádio que eu fiz para o Jonas, um amigo meu. Só faz um escritivo de uma semana, tem que fazer, então vamos relembrar os velhos tempos, é uma coisa muito boa. E nem todos aproveitam o que é para a nossa época de infância, que é a época do Arcádio, né, fripelhando. E vou mostrar um pouco para vocês. Aqui ó, esse, olha os botões de jogo. Aqui um acrílico, a gente colocou um adesivo aqui. 10, né, Júlio? 10. Agora vamos mostrar aqui por dentro, como é que é aqui, olha o sistema aqui dentro. Tudo bem legalzinho, os botãozinhos tudo bem ligados. Feito um furo aqui para passar lá por dentro. Qualquer um fecho para prender a tampa, olha. A TV é pendurada por trás, entendeu? Aí tem a, o tipo do Jonas aqui, o nome dele, né? Tem lá um de 32, né, Jonas? 32. 32 para ligado. O sistema é tudo bem, meio robista. Nada mais, nada menos que uma tico-tico. E uma cena circular, entendeu? Uma chameirinha. Tudo feito em casa, a gente poderia não mais estaria, mas a gente aproveitou fazer bem mais uma vez que isso é muito maravilhoso. Vou cortar um filetado, olha, tudo com a fita do bordo, vou fazer um desenho dela e cada vez que isso é. O desenho dela. Vou passar de lado, hein? Mais legal. Interessante aqui, né? Mais. Você quer dar, Júlio? Você quer dar, Júlio? Não, 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 não. Vou ter que virar mais ela pra lá. Isso. Você ergue aqui. Isso fica na cordinha aqui. Isso eu erguei, só vou mostrar aqui. Olha aqui de baixo como é que é. Aí lá fica o Raspberry Bear, né? Vai ter que, Júlio? Exatamente, o Raspberry Bear. Aí lá vai colocar o PlayStation 4 lá, né? PlayStation 4. Aqui é onde conecta na TV. Olha lá, tem uma fontesinha lá embaixo, lá. Entendeu? E, ó. Echapa em NDF. Aqui embaixo uma roda de 10 cm de altura. É. Ó. Prenda aqui. Deixa eu pegar o chão. Isso. Liga, não vai depender do jeito que tá no chão. Não tá no chão. Deixa eu fechar o fecho. Fecha essa pressão. Aí, pressionou, agora fechou. Ó, aqui atrás, seu detalhe. A gente colocou uma chavinha aqui, ó. Mostra aqui já. Tem que virar ela, mas se não fica escuro o vídeo. A chavinha do liga e desliga dela aqui, ó. Valeu? Então, tudo feito manualmente. Você levar na marxinaria, fizeram tudo. Ativo tico, não vai ver. A chavinha, 7 mil par. Tá vendo? Vai dar... Vai dar... Vou detalhar um pouco mais pra vocês aqui, ó. A mesa ficou com 98 de altura. Entendeu? Essa altura boa. A cabeça aqui ficou 1,93. Agora a cura do tronco, 1 metro. O tronco, 35 de barulho também, né? Aqui ficou... Aqui tem que ter isso fora, 80 e meio por dentro. E ficou top. Ó. Fácil de abrir. Fazer uma manutençãozinha. Entendeu? É simples. Maravilha. Quem gostou? Né? Virão. Virão. Faz manuseio. Quatro rodízimos. Se o pessoal gostar aí, manda um joinha, compartilha. Ou comenta aqui embaixo lá. Obrigadão, viu? Valeu.